Ministro, o senhor está participando aqui do evento da Brascom. O que o Brasil pode fazer? Qual o recado para ampliar os investimentos em inovação que o país está tão precisando, como o senhor mencionou? São investimentos mais do que necessários para a retomada do desenvolvimento, do crescimento do país. Felizmente, o Brasil está no rumo certo, porque as reformas vão proporcionar recursos adicionais para investimento. Os números são muito preocupantes. Mas, o secretário Mansueto, agora há pouco, estava mencionando, eu dou esse exemplo, poderia dar dezenas de outros exemplos, que o crescimento dos gastos do governo com o INSS, de um ano para o outro, foi R$ 74 bilhões. E os recursos disponibilizados para investimento em qualquer infraestrutura, em todo o país, são R$ 50 bilhões. Então, algo está errado no país. No orçamento de mais de R$ 1 trilhão, R$ 300 bilhões, você ter apenas R$ 50 bilhões para investimentos. E o nosso desafio, portanto, é acompanhar o governo na aprovação das reformas e acompanhar e trabalhar pela modernização do sistema brasileiro de comunicações, de telecomunicações, votando a lei geral. Ela já foi votada na Câmara, que ela possa o mais rápido possível ser discutida, debatida, aprovada no Senado. Votando, trabalhando para que, assim que o satélite for lançado, e será um grande momento do nosso país, será daqui a uma semana, nós possamos já estar contando com os resultados desse lançamento, para que a gente possa contar com banda larga em todo o território nacional, que a gente possa levar a banda larga aos equipamentos públicos de saúde, de educação, para que a gente possa levar a banda larga às regiões do país mais desfavorecidas, que não têm interesse das operadoras, onde elas não têm obrigação contratual, e com isso ajudarmos a fazer um país melhor. O senhor mencionou a mudança na LGT. Qual a perspectiva dessa votação efetivamente acontecer? Como estão as negociações políticas para viabilizar que o projeto seja mesmo aprovado pelo Senado? Olha, o mais importante é que a verdade está prevalecendo. Com o tempo, até isso foi positivo, aquelas críticas que se mostraram infundadas, eu diria que até levianas, mas a gente precisa entender que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento para poder entender efetivamente o que acontecia na infraestrutura de comunicações, mas o tempo mostrou que ninguém está dando presente para ninguém. Hoje, conversando com os formadores de opinião, todos entendem isso. O tempo mostrou que é uma lei geral que afeta únicamente a telefonia fixa, que está caminhando para não existir mais. O tempo mostrou que, no final da concessão, o valor desse patrimônio tende a zero. Então, se vale alguma coisa ainda agora, vamos aproveitá-lo para que possa, esse aproveitamento, gerar investimentos em infraestrutura, em especial em banda larga no país. Por conta dessa conscientização, eu acredito que a manifestação do Supremo, que é importante, porque o Supremo fez a sua legítima interferência em um determinado momento, e eu acho que haverá esse entendimento do judiciário com o legislativo, é um diálogo entre eles, o executivo apenas assiste, mas torce para que o mais rápido possível isso aconteça. Obrigado.